Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibs Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. Sim Notícias está começando, trazendo pra você o que de mais importante aconteceu em Linhares e região. Veja na edição desta sexta-feira. Suspeito de assalto a uma casa lotérica do bairro de Arlagos foi preso numa operação da polícia. Começaram os agitos para a virada nas praias de Linhares. O gás de cozinha sofreu um novo reajuste e em Linhares o preço já está sendo alterado. Sorteios da promoção Natal da Sorte da Rádio Sim FM em Linhares agitaram a emissora nesta manhã de sexta-feira. Morte do ex-governador Gerson Camata completou um ano e o acusado pelo crime ainda não foi a julgamento. Confira ainda os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Um jovem suspeito de assalto a uma lotérica aqui em Linhares foi preso pela polícia numa operação nesta manhã de sexta-feira. Ele também é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região. O assalto a uma casa lotérica do bairro Interlagos está desvendado e com prisão. Diego Soares da Silva, de 21 anos, aparece nesta imagem de circuito interno de segurança saqueando quem estava na fila do estabelecimento. Ele levou, de acordo com a polícia, dinheiro e celulares. O caso foi registrado no último dia 20 em plena luz do dia, mostrando grande audácia dos assaltantes, já que a alguns metros dali existe uma unidade da polícia militar. Diego foi encontrado em casa, na rua Castro Alves, neste dia 26, no mesmo bairro Interlagos. Logo que a polícia chegou, ele já colocou as mãos sobre a cabeça em rendição. Com ele, a polícia encontrou droga e celulares, ainda oriundos da ação criminosa do último dia 20. Seu comparsa, segundo Diego, atende pelo prenome de Alain, que teria fugido ao perceber a presença policial. Diego está na delegacia de Linhares e deve ser levado ainda hoje para o presídio local. Bom, as investigações continuam a tentativa de localizar os outros envolvidos no roubo aos clientes da lotérica. Os agitos nos balneários de Linhares começam nesta sexta-feira. As atrações acontecem também em Regência e Pontal do Ipiranga, com shows durante o final de semana e nos dias que antecedem a grande festa da virada. Em Pontal, a queima de fogos vai durar 12 minutos e nas praias de Regência e Povoação, cerca de 7 minutos. Em Pontal, a expectativa é de que 30 mil pessoas estejam no balneário para as festas de fim de ano. Em Regência e Povoação, 10 mil visitantes devem passar por lá. Em Regência, principalmente, o trio Fubica anima o público já a partir desta sexta-feira. O maior evento de artes marciais do Espírito Santo, o HCC, o Raider Capixaba Combate, um evento de MMA, Muay Thai e Kickboxing, acontece neste final de semana em Vitória. Um atleta de colatina está na competição. Os colatinenses são Moacir Antônio Paulino, que vai disputar a categoria adulto até 67 quilos, e Genivan Porto, categoria 13 anos, até 40 quilos. Ambos representam o Centro de Artes Marciais Multified Portinho, no Kickboxing. E completando a programação do final de semana aqui em Linhares, vamos saber da agenda cultural com a Carlinha Andrade. É com você, Carlinha. Olá, pessoal. Temos várias atrações para animar o seu final de semana aqui em Linhares. As programações para o verão nos balneários da cidade já estão agitadas. E hoje, quem anima a noite no Pontal é o grupo de dança Fernanda Silva. Já em população, a partir das 8 horas, a carretinha começa agitando a noite. Logo após, temos Swing Love. E tem festa para quem vai ficar na cidade também. Quem anima a noite no Botiquinho do Gordinho é o grupo Samba de Roda e a dupla João Paulo e Marcos. Já amanhã, no Pontal, a animação fica por conta de Página 7 e Preto no Branco. Em população, a carretinha, destaque sertanejo e banda Neon agitam a noite da galera. E não para por aí. Tem muita animação para o Réveillon também. No Pontal, às 9h30, quem começa animando a noite é a banda Staff. Já às 11h45, banda Comichão chega para fazer aquele show da virada. Na quarta-feira, o trio Elétrico chega animando a noite com banda Neon. E às 9h, quem agita a noite é o grupo de dança da Companhia do Robinho. Em regência, a partir das 5h, quem já anima é o trio Fubica. E às meia-noite e meia, Palminha da Mão chega para fazer aquele show da virada. Em população, a partir das 8h, Dig Black começa animando a noite. Às 10h, você conta com o show da carretinha. E meia-noite e meia, Sambolada chega para fazer o melhor show da virada. E essa é a programação de final de ano de Linhares. Agora é só você escolher o que mais combina com você. Feliz ano novo! Tchau, tchau! Obrigado, Carla, pela participação. Está aí, então, toda a programação do que vai acontecer aqui para a nossa região. Vamos saber como fica o tempo neste sábado de verão em todo o Norte Capixaba. O sábado vai ser de sol forte e sem chuva, ou seja, vai dar praia. Temperaturas elevadas em áreas com mínima de 21, máxima de 32 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 30. São Mateus com mínima de 22 e máxima de 33. E em Vitória, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Daqui a pouco você vai ver que o gás de cozinha sofreu um novo reajuste. Aqui em Linhares, o aumento já está chegando. A gente começa este segundo bloco do Cine Notícias de hoje trazendo um rápido giro com outros destaques de Linhares e região. A Petrobras aumentou em 5% o valor do gás de cozinha. Seguindo a regra de reajustes trimestrais para o GLP, o aumento de 5% atinge o gás de cozinha, o botijão de 13 quilos e também o GLP industrial e comercial. O aumento para o consumidor deverá ser em torno de 2 a 3%, já que a realização da Petrobras representa 38% do preço, sendo os outros custos distribuídos entre a comercialização e tributos. Aqui em Linhares, a maioria das revendas de gás tem cobrado valores entre R$ 65 e R$ 70 o botijão. A previsão é de que o produto sofrerá reajuste nos próximos dias. 46 guarda-vidas foram contratados pela Prefeitura de Linhares para atuarem nas praias da região. As equipes já estão atuando nos principais pontos de concentração de banhistas em Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Os profissionais trabalham das 8 da manhã às 6 da tarde. Nas escalas de plantão, Pontal do Ipiranga terá 30 guarda-vidas, 6 em Regência, 4 em Povoação e outros 6 no projeto Praia Acessível, implantado nas lagoas do município durante todo o verão. O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Linhares vai realizar ações integradas de fiscalização e blitz educativas, com orientações a motoristas e pedestres durante o período de festas no litoral. As equipes vão abordar condutores, conscientizando-os sobre a importância do uso do cinto de segurança, o capacete, a cadeirinha para crianças, além de coibir infrações de trânsito, o uso do celular ao dirigir, velocidade acima do permitido e a embriaguez ao volante. A morte do ex-governador Gerson Camata completou um ano nesta semana. O ex-assessor, que confessou ter matado Camata, ainda não foi a júri popular. A expectativa da família é que o julgamento aconteça em 2020. Um ano após a morte do ex-governador Gerson Camata, a família ainda espera pelo julgamento de Marcos Vinícius Moreira Andrade, que confessou o crime. De acordo com o advogado da família Camata, Marcos Vinícius vai a júri popular. Foi pronunciado pelo juiz do processo. Isso significa dizer que o juiz entendeu que haveria no processo indício suficiente da autoria dele e materialidade criminosa, e então decidiu por encaminhar o réu a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Dessa decisão, que a gente chama de decisão de pronúncia, o réu recorreu. E recentemente, no final desse ano, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do juiz. Portanto, o Tribunal de Justiça confirmou que o réu deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Os advogados de defesa ainda podem recorrer da última decisão do tribunal, o que atrasaria um pouco mais o processo. Mas a expectativa dos advogados da família Camata é de que o júri seja realizado ainda no primeiro semestre do ano que vem. Nós, da assistência da acusação, nós vamos pretender que esse julgamento aconteça o mais rápido possível, né? Muito embora hoje a gente não tenha uma data fixa, mas nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça antes do segundo semestre do ano que vem. Renan Salles explica que, mesmo apresentando recursos aos tribunais superiores, o júri pode ser agendado. Há mais um recurso direcionado ao próprio Tribunal de Justiça, que a gente chama de embargo de declaração, e depois desse recurso, há recursos para os tribunais superiores, né? Para o STJ e para o STF. O Tribunal de Justiça pode devolver o processo ao juiz, para o juiz designar a data do júri. Não precisa o tribunal esperar que esses eventuais recursos direcionados aos tribunais de Brasília, aos tribunais superiores, sejam julgados. E é isso que nós vamos brigar para que aconteça. Para que se a defesa recorrer para os tribunais superiores, que o júri seja agendado logo. Marcos Venício pode ser condenado por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, além do porte ilegal de arma de fogo. Ele está preso de forma preventiva no presídio de Viana, desde a data do crime. Camata foi morto com um tiro no dia 26 de dezembro de 2018, na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com o acusado, a motivação seria uma ação judicial, que bloqueou 60 mil reais da conta bancária dele e que foi movida pelo ex-governador. O advogado da família diz que mesmo um ano depois do crime, amigos e a família de Camata, principalmente a ex-deputada Rita Camata, continuam muito abalados. Eu tenho conversado com a ex-deputada e ela está muito triste, ela perdeu o marido, uma pessoa que conviveu há anos, muitos anos, pai dos filhos dela, enfim. E ela diz que falta um pedaço na família dela de fato e a dor dela, como ela mesma diz, não acaba, né? A família mais pretende agora é que esse júri aconteça logo e que o réu seja condenado pelas qualificadoras que ele foi pronunciado, de modo a tentar amenizar um pouco o sofrimento e a angústia da família, sem dúvida. Agora vamos saber como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 498,00 a saca. O Arábica 7, cotado a R$ 364,00. Já o Conilô Tipo 7, fechou a semana valendo R$ 294,00 a saca. Altema Félix vem trazendo o resumo do nosso esporte de hoje. Linhares na Copa São Paulo de Juniores 2020. Enquanto você vê os garotos treinando aí, a direção do Linhares está correndo atrás de transporte e ainda parcerias para poder viajar até São Paulo. É, mas a estreia está programada para o próximo dia 3 de janeiro. Vai ser contra o Marisol, na cidade de Bálsamo, no interior de São Paulo. Bem, é bom adiantar que o presidente do Linhares Tibor Clube Adato Menegus confirmou que o time vai mesmo disputar a Copa São Paulo, apesar das dificuldades. Que bom! Mesmo que não consiga os resultados almejados, essa garotada vai ganhar mais experiência, até porque a Copa São Paulo de Juniores não é apenas uma vitrine nacional, é uma vitrine internacional. Vem olheiros do Brasil e do mundo inteiro. Para você ter uma ideia, da Copa São Paulo de Juniores surgiram, se destacaram jogadores como Zico, do Flamengo, Edinho, do Fluminense, Falcão. E agora mais recente, né? O Tales Magno, do Vasco da Gama, o Verão, do Corinthians, o Vinícius Júnior, do Flamengo. Surgem muitos valores. E quando o jogador acerta, é como se ganhasse na loteria. Que vitrine, hein? Vamos torcer pelos garotos do Linhares Futebol Clube e os linharenses que vão disputar também, que vão participar também da corrida de São Silvestre nesta virada de ano. Obrigado, Altemar, pela participação. Um bom final de semana. Daqui a pouco você vai ver como foram os sorteios da promoção Natal da Sorte que aconteceram nos estúdios da Rádio Sim FM na manhã desta sexta-feira. É daqui a pouquinho. E aconteceu na manhã desta sexta-feira nos estúdios da Rádio Sim FM, aqui em Linhares, os sorteios da promoção Natal da Sorte. Mais de 100 mil cupons foram distribuídos aos clientes das 31 lojas participantes da promoção que movimentou o comércio de Linhares. A Smart TV 55 polegadas saiu para Alcineia Matos, moradora de Pontal do Ipiranga. Ela comprou na loja Mercatubus material para construção. A ganhadora do smartphone Motorola One foi Juliana Dias Oliva, moradora do centro. Ela comprou na papelaria Conceição. O vale-compras no valor de R$ 700,00 saiu para Bereri Moreira, moradora do bairro Novo Horizonte. Ela comprou na Agro Mix Pet. A joia no valor de R$ 800,00 saiu para Osmirian Lopes Rangel, que mora em Perobas. Ela comprou na Marquete Calçados. E o ganhador da bicicleta Aro 29 foi Edson Carvalho Cândido, do bairro Canivete. Ele comprou na Usimoda, uma promoção que realmente movimentou o comércio. Novas promoções estão previstas para acontecer no ano que vem. Agora ainda falando sobre o Natal. Animais de um zoológico que fica na região serrana do Espírito Santo tiveram um dia bem diferente na última quarta-feira de Natal. Os tratadores do zoológico se vestiram de Papai Noel e distribuíram os alimentos em embalagens de presentes. Olha só essas imagens. Os primatas ficaram super curiosos e se divertiram bastante. Olha só essas araras, literalmente comendo os presentes. Teve surpresa até para o leão. Segundo os veterinários do zoo, o objetivo é estimular os sentidos dos animais e melhorar a interação deles com as pessoas e os ambientes do parque. Há pouco mais de três meses, nós mostramos aqui que o zoológico foi cenário do nascimento de dois machos de onça-pintada que pela primeira vez nasceram em cativeiro aqui no estado. Por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia, você que também acessa nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso WhatsApp 996224547. No YouTube você pode rever todo o nosso conteúdo, o nosso telefone da redação 33732000. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira. TV Sino em Ares, seu canal local. TV Sino em Ares, seu canal.